Aí pessoal, segunda-feira Vou mostrar aqui A nossa parte finalizada Aqui da laje A gente finalizou aqui a nossa parte Travemos todas as caixas Ferragens, coloquemos nervura Já respondendo Alguns comentários Não vai malha de ferro aqui É só essas nervuras aqui Esses coxinhos Não vai É isso mesmo, o que tem aqui Foi pedido no projeto estrutural Dos engenheiros Geralmente eles jogam malha de ferro em cima Quando é EPS E quando vai subir outro pavimento Vai fazer outra casa em cima Não é só uma casa térreo É um sobrado Aí utiliza-se uma malha aqui em cima Mas como aqui agora vai concretar E só vai a cobertura em cima Ainda é fibra de cimento, é leve Então não vai, é só isso aqui É pedido do engenheiro A gente trabalha em cima dos projetos Então tudo que está aqui É em cima de projetos Todos ferragens, trilhos Lembrando já também Que esse trilho Que nós estamos trabalhando aqui É o H8 Que H8 H8 ele tem 8 cm de altura O trilho Depois de concretado Ele vai para 12, 13 Depois de concretado A gente coloca uma capa de concreto Aqui em cima De 4 a 5 cm Aí ele vai para 12 a 13 cm de altura Já a laje concretada Do trilho dá 8 né Aí você coloca mais 5 dá 13 Ou coloca mais 4 dá 12 Beleza? Então ó Nossas ferragens Foi toda engastada Aqui vocês podem ver Que tem aqui ó A coluna que vem lá de baixo Tá vendo? A gente fez a ancoragem Das ferragens aqui Nessas colunas Tá? Todas as ferragens Sobem Vocês podem ver Que aqui ó A gente colocou a ferragem Ela vem lá de baixo Desde a baldrama Passou aqui E a gente desceu Essa ferragem aqui Lá dentro Lá ó Até lá perto do concreto Até lá no concreto Lá embaixo Lembrando que aqui É uma viga invertida Tá? Ó Nossas ferragens Todas tem aqui ó Vocês podem ver Que o arranque Da coluna Ele tá vindo até aqui ó Então como a gente Vai concretar aqui Esse aqui A gente já anulou ele Então vai morrer aqui Beleza? Todas as nossas ferragens É engastada Tá? Todas São engastadas Vocês podem ver aqui ó Conforme uma unha Todas são engastadas Ó Toda engastadinha Os nossos negativos Os nossos negativos Os nossos Nosso nervuro aqui ó São 8 milímetros E são virados Aqui também ó Pra dentro Vocês podem ver Que são virados Um L E jogados aqui Pra dentro Da Da viga Tá? É A gente colocou Os pilarete Já Que é o que? É onde vai ter O prate-banda Da cobertura A gente vai levantar Aqui um prate-banda Igual Aquele ali ó Tá vendo ali ó Ali tem um prate-banda Cobertura tá lá dentro Um caixote né E a cobertura tá lá dentro Então esse aqui ó É o nosso Nossas colunas A gente já deixa aí elas Já certinho Acompanhando Os arranques Tá? Ó Vocês podem ver aqui ó Aqui tem os arranques ó Da parede que veio lá de baixo A gente cortou eles aqui E esse aqui ó Ele desceu Até encostar no concreto lá embaixo Essa ferraginha aqui ó 3 oitavos Que é o 10 milímetros Vocês podem ver que ela desceu Encostou lá embaixo Então nós já deixamos Já deixamos as colunas Já Na laje ó Já junto Tá? A gente concreta Já junto As coluninhas Depois a gente Depois a gente O que a gente faz? A gente só vai assentar O tijolo E travar as caixas E concretar Aí não vai ficar colocando Coluna aqui não Nossa coluna Ela já desceu Já ó Dentro Gastado no arranque Na ferragem Beleza? Ali no caso Não tinha Nada no meio Nasceu uma coluna Aqui no meio Mas está no projeto Aqui também nasceu uma Lá também nasceu uma Porque o cruzamento De parede e coluna É só ali Então esse aqui Nasceu ali Pra que você tem que colocar Não pode deixar muito longe O vão Sem coluna Porque senão Começa a fissurar O prate-banda Delata Movimento Delata E trinca Entre a laje E o tijolo Que você vai assentar Então não pode ficar Muito longe Uma coluna da outra E também na hora Que a gente vai assentar Os primeiros tijolos Aqui tem um segredo Também Tem uma massa Que a gente faz Tenham cuidado Mas depois Já que eu for fazer A gente passa pra vocês Então galera Como que ficou A nossa laje Ficou preparada Agora Nós já entregou Já passou Pro cliente O cliente Já conversou Com o eletricista O eletricista Vai colocar todas Caixinhas Toda a tubulação Aqui Os conduites Vai ser embutido O que é embutido Vai ser tudo colocado Não vai ficar Só as pontas Passando assim Vai ser tudo embutido Aí o eletricista Vai trabalhar Só lá por baixo Por baixo Ele vai passar Os fios Tudo Vai ser tudo Os conduites Aqui A parte elétrica Vai ser tudo embutido Aí o encanador Também vai vir Ver onde Que ele tem que passar Cano Que vai descer Válvula ida Ver onde Que ele vai passar Os canos Do ar-condicionado Que deixa os canos De 40 Para entrar Com o ar-condicionado Na caixinha Então já passei Para o cliente Aqui Dali para cá A gente já liberou Nossa parte Já está liberada Depois que Estiver pronta Aqui em cima Um dia antes Da concretagem A gente coloca Essa peça Que falta aqui Que é uma Tábua que vai aqui Na beirada E fora fora De 13 cm Isso aqui A gente coloca depois A gente coloca agora Porque senão fica entortando E fica mais fácil Para você estar trabalhando Amarrando alguma coisa Sem ela aqui Aí na hora que finalizou Fala não Agora já está Preparado para a concretagem A gente coloca ela Tá Uma tábua aqui Com 13 cm De fora a fora Que é o espaço nosso Que nós vai fazer A concretagem De 13 cm Beleza Então ó As nervuras Nossa aqui ó Nós colocamos De 8 mm Tá Que é o famoso 516 As ferragens Pessoal É tudo Projeto estrutural Nós não amarrou Nenhuma ferragem Aqui A não ser O muro ali Que faltou duas A gente amarrou Um pedaço ali Mas do restante Todas essas ferragens Aqui ó Ela é uma empresa Que amarra ela Tá ó Vocês podem ver Que ela vem numerada Ó Pilar tal Certinho É uma empresa Aqui chamada Niprobras Ó Tá Aqui da cidade Ó Ela que amarra Que amarra Então o cliente Já é Empreitou a casa Para mim Já com a ferragem Amarrada Então Conforme a gente Vai precisando Eles vão mandando Para nós Então a gente Precisa das ferragens Aqui Eles mandam Vai conforme Eu vou precisando Para não ficar Amontoado Aqui na obra Eu vou pedindo Só o que vai Usando Tá Então A gente colocou Essas colunas Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui vai ter Um Aqui vai ter Uma caixa D'água Que vai subir Um ambiente Aqui Vai ser um Reservatório Um depósito Então Vocês podem ver Que a coluna Tá aqui Tudo 10 milímetros Tá Então essa parte Por isso que foi Feita aquela Viga invertida Ali ó Tá bom Foi feita aquela Viga invertida Então vamos Só Concentralizar aqui Então é isso aí Pessoal ó Aqui a viga invertida Porque vai subir Parede em cima Tá Só que a gente não Vai fazer essa caixa Agora Vamos concretar Depois que vamos Fazer tá Chegando mais ali Trilho pra nós Que a gente vai Trabalhar com essa parte Aqui Então é isso aí Galera ó As ferragens Foi toda montada Que nem eu falei A ponta descarrega Em cima da coluna E é engastada Dentro Tá Nós já deixa Todas as coluninhas Deixa todas as colunas Né Que são os pilarete Tudo colocado No lugar Aqui ó A gente concreta Depois a gente vai Trabalhar só com o tijolo E travar as caixas E concretar Tá A gente não fica deixando Arranque Pra depois Prender Não Nós já coloca aqui dentro Tem os arranques aqui ó Vocês podem ver que tem Travou o que mais Ele desceu lá embaixo Já ó Já Amarra a ferragem Já com 30 centímetros Maior dessa Que nem eu tava falando A ferragem É tudo em cima Do projeto Estrutural Projeto do engenheiro Tá Não é nós Que Que Inventa a ferragem A ferragem vem Em cima do projeto Estrutural Então essas partes aqui Que não vai mais nada Em cima Eles são O 8 milímetros Tá Agora os Aqui onde vai Subir Pratibanda Já são 10 milímetros Tá São mais largas Maiores E são 10 milímetros Só aí onde vai Pratibanda Tá São 10 milímetros E o Aqui do meio São tudo 8 milímetros Beleza A nossa Maioria das nossas Vigas aqui pessoal São de 30 Tá Contando Contando A A laje Que dá 13 Mais os 17 18 Vai dar 30 31 Nas nossas Vigas Maioria dessas São São isso Aí algumas São de 40 Aí lá pra frente A gente vai estar Trabalhando Com aquela parte Ali ó Que os meninos Já estão montando Que são os As partes De viga invertida Tá Que algumas Vai ser 40 De altura Outras vai ser 50 Vai ter bastante Viga invertida Pra ver que a gente Já tá trabalhando Ali montando Aquela parte Ó Porque as vigas Da laje pra cima Tão montando ali Beleza Mas isso aí é outro vídeo Beleza Galera Isso aí então Ó A nossa parte Tá liberada O O que os meninos Vim montar Aí os conduites Tá Da parte elétrica A gente mostra Pra vocês Outra coisa Que eu queria falar Pra vocês Pessoal É que a gente Faz o seguinte Ó Nas nossas caixas Aqui ó Pra ela não abrir Ó O que a gente faz Ó Tá vendo aqui O que a gente faz A gente coloca Um ferrinho Na largura da caixa E marra um arame Aqui ó Tá O ferrinho é pra ela Não fechar E o arame é pra ela Não abrir Todas caixas Nós faz isso Tá Nós trava Tanto as de fora Tanto essas de fora Quanto essas aqui De dentro também Ó Pode ver aí ó Um ferrinho Um arame Cada 80 centímetros Cada 80 centímetros A gente coloca Ferrinho e arame Pra quê? Pra na hora que a gente For concretar Ela não abrir Ela ficar na medida certinha Beleza? Galera É isso aí Fica todo mundo com Deus Uma boa Um bom começo de semana A todos Que Deus abençoe todos Deixa um comentário Um like Compartilha o vídeo E até amanhã Se Deus quiser Beleza? Tchau, tchau Tchau